DJ Rio do Marley A novinha já chegou, toda empinadinha Ela gosta de dançar, balançando a pontinha Ela chega no salão, toda assanhadinha Ela gosta de dançar, e dá uma agachadinha A novinha já chegou, toda empinadinha Ela gosta de dançar, balançando a pontinha Ela chega no salão, toda assanhadinha Ela gosta de dançar, e dá uma agachadinha Agora desce, 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 desce E vai descendo o sapadinho Agora desce, 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 desce Vai balançando a pontinha Agora desce, 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 desce E vai descendo o sapadinho Agora desce, 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 desce E vai balançando a pontinha A novinha já chegou, toda empinadinha Ela gosta de dançar, balançando a pontinha Ela chega no salão, toda assanhadinha Ela gosta de dançar, e dá uma agachadinha A novinha já chegou, toda empinadinha Ela gosta de dançar, balançando a pontinha Ela chega no salão, toda assanhadinha Ela gosta de dançar, e dá uma agachadinha Agora desce, 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 desce E vai descendo o sapadinho Agora desce, 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 desce Vai balançando a pontinha Agora desce, 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 desce E vai descendo o sapadinho Agora desce, 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 desce Vai balançando a pontinha Toca aí que é sucesso E desce, 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 desce E vai descendo o sapatinho agora Desce, 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 desce Vai balançando a bundinha agora Desce, 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 desce E vai descendo o sapatinho agora Desce, 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 desce Vai balançando a bundinha Isso é forração ruim de prata E essa é nossa, hein? Mais um sucesso nosso Eu quero ver tu rebolar Eu quero ver tu rebolar Menina, vem pra cá Eu quero ver tu remexer Só vai dar eu e você Eu quero ver tu rebolar Menina, vem pra cá Eu quero ver tu remexer Só vai dar eu e você Nessa dança nova Você vai aprender Eu quero ver tu rebolar Eu quero ver tu rebolar Eu quero ver tu rebolar Menina, vem pra cá Eu quero ver tu remexer Só vai dar eu e você Eu quero ver tu rebolar Menina, vem pra cá Menina, vem pra cá Menina, vem pra cá Eu quero ver tu rebolar Menina, vem pra cá Só vai dar eu e você É bola danada E essa é nossa pra você O nosso volume 5 Com a zona de prata É o meu jeito novo É o meu jeito novo De dançar É o meu jeito novo É o meu jeito novo De dançar E vem a cá Menina Dança esse novo ritmo Que chegou Ou sobe, desce, empina E mostra pra galera Que você é seu Uou, 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 uou Meser, 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 meser Meser o bumbum Pra lá e pra cá Meser, 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 meser Empina a bundinha E vem balançar Meser, 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 meser Meser o bumbum Pra lá e pra cá Meser, 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 meser E pina a bundinha E vem balançar Exclusiva É o meu jeito novo É o meu jeito novo De dançar É o meu jeito novo É o meu jeito novo De dançar E vem a cá Menina Dança esse novo ritmo Que chegou Ou sobe, desce, empina E mostra pra galera Que você é seu Uou, 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 uou Meser, 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 meser Meser o bumbum Pra lá e pra cá Meser, 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 meser Empina a bundinha E vem balançar Meser, 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 meser Meser o bumbum Pra lá e pra cá Meser, 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 meser Empina a bundinha E vem balançar Meser, meser, meser Meser, meser Meser, meser A balada Gatinho As menina O grito Chegou Elas colam no papai Elas sabem dar amor Eu logo grito Garçom Desce o uís Jandão Cola no painho E aumenta o som Cheguei na balada Gatinho As menina O grito Chegou Elas colam no papai Elas sabem dar amor Eu logo grito Garçom Desce o uís Jandão Cola no painho E aumenta o som Ela mexe o bumbum Elas mexe o bumbum Novinha safadinha Essa aqui eu fiz pra tu Ela mexe o bumbum Elas mexe o bumbum Novinha safadinha Essa aqui eu fiz pra tu Ela mexe o bumbum Elas mexe o bumbum Novinha safadinha Essa aqui eu fiz pra tu Ela mexe o bumbum Elas mexe o bumbum Novinha safadinha Essa aqui eu fiz pra tu Auxiliado por Zé Neto, gravações Foz, uma de prata no seu volume 5 Essa é pra dançar, a cortiça é pra janar Eu cheguei na balada, gatinho Alfinão Grito, chegou Elas colam no papai Elas sabem dar amor Eu londrei, caçou Desceu e chandou Cola no parinho e aumentou Cheguei na balada, gatinho Alfinão Grito, chegou Elas colam no papai Elas sabem dar amor Eu londrei, caçou Desceu e chandou Cola no parinho e aumentou Elas mexem o bumbum Elas mexem o bumbum Novinha safadinha Essa aqui eu fiz pra tu Elas mexem o bumbum Elas mexem o bumbum Novinha safadinha Essa aqui eu fiz pra tu Elas mexem o bumbum Elas mexem o bumbum Novinha safadinha Essa aqui eu fiz pra tu Elas mexem o bumbum Ela até chegou por um Novinha, safadinha Essa aqui eu fiz pra tu Ai Luquinha Taclas Meu parceiro da Timina Guitá Rolô de prata O brilho do sucesso Mais um sucesso nosso Opa, mas eu não gosto de prata ao vivo Essa menina é top Essa menina é top Ela chega balançando esse seu decote Essa menina é top Essa menina é top Ela chega balançando esse seu decote Quando ela chega Que animação A galera se agita nesse porrozão Ela tá dançando Ela se destaca E está tocando É lua de prata Essa menina é top Essa menina é top Ela chega balançando esse seu decote Essa menina é top Essa menina é top Ela chega balançando esse seu decote Fala especial pra meu amigo Maurício Produções Fala especial pra meu amigo Maurício Produções Aí da Rádio Nordeste FM Brasília Essa menina é top Essa menina é top, ela chega balançando esse seu decote Essa menina é top, essa menina é top Ela chega balançando esse seu decote Quando ela chega, que animação A galera se agita nesse porrozão Ela tá dançando, ela sem destacar Quem está tocando é lua de prata Essa menina é top, essa menina é top Ela chega balançando esse seu decote Essa menina é top, essa menina é top Ela chega balançando esse seu decote Balança danada Porra sombo de prata, o brilho do sucesso Essa menina é top, essa menina é top Ela chega balançando esse seu decote Essa menina é top, essa menina é top Ela chega balançando esse seu decote Essa menina é top, essa menina é top, ela chega balançando esse seu decote Essa menina é top, essa menina é top, ela chega balançando esse seu decote Meu amigo Luquinha Teclas, bem te vi na guitarra, auxilia por Zé Neto Gravações, o gigante das gravações Esse é balançando de prata, gravando seu balão em cinco, pra todo o Brasil, o porrozão A gatinha tá dançando aqui nesse porrozão, tá gostoso e animado, balançando a multidão Com o ebolado desse, mexendo sem parar, tremendo a bundinha doida para encaixar A gatinha tá dançando aqui nesse porrozão, tá gostoso e animado, balançando a multidão Com o ebolado desse, mexendo sem parar, tremendo a bundinha doida para encaixar Encaixar aqui, encaixar lá, quero ver tu encaixar, encaixar aqui, encaixar lá Vou botando é pra quebrar, encaixar aqui, encaixar lá Quero ver tu encaixar, encaixar aqui, encaixar lá E a galera vai quebrar O porrozão Bom demais A gatinha tá dançando aqui nesse porrozão, tá gostoso e animado, balançando a multidão Com o ebolado desse, mexendo sem parar, tremendo a bundinha doida para encaixar A gatinha tá dançando aqui nesse porrozão, tá gostoso e animado, balançando a multidão Com o ebolado desse, mexendo sem parar, tremendo a bundinha doida para encaixar Encaixar aqui, encaixar lá, quero ver tu encaixar, encaixar aqui, encaixar lá Vou botando é pra quebrar, encaixar aqui, encaixar lá Quero ver tu encaixar, encaixar aqui, encaixar lá Vou botando é pra quebrar, encaixar aqui, encaixar lá Quero ver tu encaixar, encaixar aqui, encaixar lá Vou botando é pra quebrar, encaixar aqui, encaixar lá Quero ver tu encaixar, encaixar aqui, encaixar lá E a galera vai mexer, encaixar lá E a galera vai mexer, encaixar lá Fim de semana chegando, eu vou botar pra quebrar Eu não quero nem saber, eu tô afim de ficar Fim de semana chegando, eu vou botar pra quebrar Eu não quero nem saber, eu tô afim de ficar Eu bebo é com a galera, eu vou cair, levantar Se tem forró e mulher, eu vou botar pra quebrar Eu bebo com a galera, eu vou cair, levantar Se tem forró e mulher, eu vou botar pra quebrar Se tem forró pra mexer, se tem forró pra dançar Eu não quero nem saber, eu tô afim de ficar Se tem forró pra mexer, se tem forró pra dançar Eu não quero nem saber, eu tô afim de ficar Fim de semana chegando, eu vou voltar pra quebrar Eu não quero nem saber, eu tô afim de ficar Fim de semana chegando, eu vou voltar pra quebrar Eu não quero nem saber, eu tô afim de ficar Eu bebo é com a galera, eu vou cair e levantar Se tem forró e mulher, eu vou voltar pra quebrar Eu bebo é com a galera, eu vou cair e levantar Se tem forró e mulher, eu vou voltar pra quebrar Se tem forró pra mexer, se tem forró pra dançar Eu não quero nem saber, eu tô afim de ficar Se tem forró pra mexer, se tem forró pra dançar Eu não quero nem saber, eu tô afim de ficar Se tem forró pra mexer, se tem forró pra dançar Eu não quero nem saber, eu tô a fim de ficar Auxiliado por Zé Neto, gravações, pózono de prata no seu volume 5 E essa aqui vai especialmente a toda vaqueira do meu Brasil, pózono de prata Eu sou vaqueiro vaidoso, sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou e levo meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso, sou um vaqueiro sonhador E eu sonho com a morena, que foi o meu primeiro amor O meu patrão, seu cavalo, está de peito rasgado De tanto correr no mato, está sempre apaixonado Mas eu levo a morena, é na garupa do cavalo Mas eu levo a morena, é na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu, porque o boi se soltou E quando a porteira abriu, no mato ele entrou Mas eu levo a morena, que foi o meu primeiro amor Olha eu falei com o fazendeiro, pra casa com a filha dele Ele disse a minha filha só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre, pra perra, pá de vaqueiro Eu não criei moça nobre, pra perra, pá de vaqueiro Mas ele me mandou embora, eu disse eu indo já Sou vaqueiro somador, e não posso estudar Porque o senhor deixou, e a sua filha eu vou levar Porque o senhor deixou, e a sua filha eu vou levar Eu sou vaqueiro vaidoso, sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levar o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador E eu sonho com a morena, que foi o meu primeiro amor Ô meu patrão, seu cavalo está de peito rasgado E tanto correr no mato, está sempre apaixonado Mas eu levo a morena, é na garupa do cavalo Mas eu levo a morena, é na garupa do cavalo Quando o cavalo só correu, porque o boi se surtou Enquanto a porteira viu, no mato ele entrou Mas eu levo a morena, que foi o meu primeiro amor Mas eu levo a morena, que foi o meu primeiro amor Olha, eu falei com o fazendeiro, pra casa com a filha dele Ele disse, a minha filha só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaquer Mas ele me mandou embora, eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto e não posso estudar O que o Senhor deixou, e a sua filha eu vou levar E o que o Senhor deixou, e a sua filha eu vou levar Porra Zuma de Prata, auxiliado com o Zeneto Gravações No seu volume 5 Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantê-lo Isso é Porra Zuma de Prata, gravando seu volume 5 Oh Porra Zuma A porta vai chamando e a poeira levantou As minas tudo doida, fica querendo dançar O paredão tocando e nós voltando, é pra quebrar Porra pra ser bom, tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida fica querendo dançar O paredão tocando e nós botando é pra quebração Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Eu disse, eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Bora do Quintagos, bem chiquinho na guitarra Porra, pra ser bom tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida fica querendo dançar O paredão tocando e nós botando é pra quebrar Porra, pra ser bom tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida fica querendo dançar O paredão tocando e nós botando é pra quebrar Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Mas se for um sonho Eu não quero acordar Parece realidade Eu beijo você Mas se for um sonho Eu não quero acordar Parece realidade Eu beijo você Eu toco em você Eu sinto você Eu sinto seu cheiro no ar Eu beijo você Eu toco em você Eu sinto seu cheiro no ar Isso é porração, bolha de prata Grava do seu valor e sigo Pra todo o Brasil O porrazão Tudo parecia ser sonho Naquela noite que eu fiquei com você Eu madruguei e estava nos seus braços Quando acordei e dançava com você Tudo parecia ser sonho Naquela noite que eu fiquei com você Eu madruguei e estava nos seus braços Quando acordei e dançava com você Eu quero entrar nos seus sonhos Eu quero entrar nos seus sonhos E amar Eu só quero você Mas se for um sonho Eu não quero acordar Parece realidade Eu beijo você Mas se for um sonho Eu não quero acordar Parece realidade Eu beijo você Eu toco em você Eu sinto você Eu sinto seu cheiro no ar Eu toco em você Eu beijo você Eu sinto seu cheiro no ar Bora no Quintecas Meu parceiro Bem divino a guitarra Zé Neto Gravações O gigante das gravações Sucesso e exclusividade Essa é nossa Viu? Eu toco em que é sucesso Arrançando um ar de prata Pra você no seu número 5 Só vinte e duas horas Dez minutos Uma cadeira vazio Duas taças e eu Cantar a luz de vela Do meu chique A melhor roupa que eu tinha Pronta pra virar O seu amor E lá se foi mais uma hora Eu to te esperando Vejo o que aconteceu A minha sobremesa Foi o povo que você me deu E só me restou O garçom chegando Fazendo na bandeja O prêmio de imbecil do ano E só me restou O garçom chegando Trazendo na bandeja O prêmio de imbecil do ano E só me restou O garçom chegando Trazendo na bandeja O prêmio de imbecil do ano E só me restou O garçom chegando Trazendo na bandeja O prêmio de imbecil do ano Graças do meu parceiro Luiz Menezes Olha meu irmão Um abraço Corra, azul, luas e prata Pra você Brilho do sucesso Vem te me quitar Pra Lucas Tegas Só vinte e duas horas Dez minutos Uma cadeira vazia Um vinho Duas traças Tantara, luz de véu O lugar chique A melhor roupa Eu tinha pronto Pra virar o seu rumo E lá se foi Mais uma hora Que eu tô te esperando Vejo o que aconteceu A minha sobremesa Foi o povo que você me deu E só me restou O garçom chegando Trazendo na bandeja O prêmio de imbecil do ano E só me restou O garçom chegando Trazendo na bandeja O prêmio de imbecil do ano E só me restou, o coração chegando Trazendo na bandeja o prêmio de berço do ano E só me restou, o coração chegando Trazendo na bandeja o prêmio de berço do ano Exclusiva Você puxa aqui E esse é o nosso sucesso, espalha aqui Nosso povo de cinco A desastre menina pra cola lá em casa E vai rolar balada, tem berita de montão Hoje é sexta-feira, esqueça de patrão Vem pra cá, gatinha, vem que eu tiro o pacatão Viste, tão todas piradinhas Viste, tá louca pra beijar Viste, a festa tá bombando O bicho tá pegando e não tem hora pra acabar Viste, tá todas piradinhas Viste, tá louca pra beijar Viste, a festa tá bombando O bicho tá pegando e não tem hora pra acabar Eu vou baixar o meu decreto E todo mundo fica esperto DJ começou que agora eu vou tocar É proibido se apegar É proibido se apegar É proibido Pode até rolar beijando a boca Beijando a mulherada louca Eu vou baixar o meu decreto Não pode se apaixonar Não pode se apaixonar Não pode se apaixonar Colospece é o nosso amigo Sérgio Lima em São Paulo É nóis, pai Avisa as meninas pra cola lá em casa E vai rolar balada, tem berita de montão E hoje é sexta-feira, esqueça de patrão Vem pra cá, gatinha, vem que eu tiro o pacatão Eu disse Viste, tô todas piradinhas Viste, tá louca pra beijar Viste, a festa tá bombando O bicho tá pegando e não tem hora pra acabar Viste, tô todas piradinhas Viste, tô louca pra beijar Viste, a festa tá bombando O bicho tá pegando e não tem hora pra acabar Eu vou baixar o meu decreto Todo mundo fica em espera De gerou menção que agora eu vou tocar É proibido se apegar É proibido se apegar É proibido Pode até rolar beijando a boca Beijando a mulherada louca Eu vou baixar o meu decreto Não pode se apaixonar Ah, não pode se apaixonar Ah, não pode se apaixonar Esse é o mais novo sucesso Nosso nosso ciclo Forra a sua lua em prata Espalha que é sucesso É proibido se apaixonar Ah, não pode se apaixonar Ah, não pode se apaixonar Ah, não pode se apaixonar Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Dizendo agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Dizendo agora o esquema qual é Minha mulher perfeita, minha irmã sou fã A minha rapariga tchê-tchê-tchê-tchê Minha mulher perfeita, minha irmã sou fã A minha rapariga tchê-tchê-tchê-tchê É rapariga 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 Rua de praia, você vai no signo Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Dizendo agora o esquema qual é Eu tenho uma rapariga e uma mulher Dizendo agora o esquema qual é Minha mulher perfeita, minha irmã sou fã A minha rapariga tchê-tchê-tchê-tchê Minha mulher perfeita, minha irmã sou fã A minha rapariga tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Espalha que é sucesso Volume 5, uma de prata Rapariga Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-t